Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online, tô aqui com o Mike. E o pessoal tranquilo? Com o Sirius Sun. Fala galera, beleza? E com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Então beleza galera, vamos lá para mais uma corrida. Como que é o nome da corrida? Não apareceu aqui. 90% reta. Ah, apareceu aqui. Beleza. Então é isso aí, 90% reta, galera, bora lá. Bom galera, seguinte ó, o menino fez a corrida reta para nós, tá? O que acontece é que bugou, bugou o spawn. A gente nasce embaixo da ponte, quando na verdade deveria nascer em cima. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ali encontrar o Mike, porque o Mike nasceu certo, né? Nasceu, o Mike? Uhum, tô aqui em cima da ponte. E daí a gente vai começar ali onde o Mike tá, daí a gente começa dali. Tá? Aí a corrida vai normal. Beleza. Nossa, mano, nem começou a corrida, o Sam tá batendo em mim já, mano. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Já tão se rodando antes de começar a corrida, velho. Pois é, mano, vai tomar no cu, cara. Não, não, não. Que isso, velho? Ló, explodiu meu carro, velho. Ah, vou voltar desde o início aqui, velho. Nossa, esse Alan tá doidão, mano. Que isso? Ih, nossa. Bom, tô indo com bastante. Nossa, quem viu isso, velho, vai falar what the fuck, velho. Ih, mano, vai falar what the fuck, mano. Alan, insano. Alan, insano, mano. Sim. Olha isso aí. Ih, ó o outro, ó, ó o outro. É, mano, já quero começar bem já. Quero nem saber. Sim. Escuta. Vamos todo mundo posicionar aqui embaixo da placa, aqui, ó. Sim. Tô chegando, pera aí. Deixa eu começar um pouquinho na frente, né? Porque eu sou... Essa é com leite, né? Aqui, ó, bem antes da sombra, um pouquinho. Nossa, alguém passou ali, hein? Minha, cheguei. Nossa senhora. E ainda pegou o checkpoint, não pegou? Peguei. É, arrombado. Cara, mas isso não é conhecível. Vai. Três, dois, um, vai. Nossa, que arrombado, velho. Nossa, roda o roxinho, mano. Roda o roxinho. Olha só o roxinho, velho. Tem um colega meu, cara, Zentorra também. Se eu não ganhar nem roubando aí é foda. Nossa, o Sam, minha, nossa, sanguinoso é o Sam. Você não mandou, cara, rodar o seu arrombado. É, agora eu vou rodar o pretinho aqui na frente. Vai, 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 vai. Roda aí, então. Puta, cara, eu não ganhei nem roubando, mano. Toma no cu. Minha, nossa, esse Zentorra preto, velho. Esse cara tá lascado, velho. Pega os Zentorra preto, velho. Não, pega o roxinho, mano. Pega o roxinho e o preto, mano. Pega os dois. O roxinho? Pega o, pega o preto, mano. Sanguinoso é aqui. É, mano. Vai, roxinho, vai, roxinho. Só deixa o verdinho em paz, mano. O verdinho aqui é de boa, ó. Verdinho é de boa, mano. Quem que é que roda o pretinho? Eu. Bom, vai acabar a corrida, hein. Vai acabar a corrida. O Rack, o Rack, o que é que roda? Roda sem dó, velho. O cara tá venenoso, hoje. Nossa, agora é o roxinho. Agora se fodeu. Vem cá, roxinho. Ô, mano, eu rodei pra vocês. É o meu rato vem agora? Eu tô de boa, mano. Quem foi que pediu foi o Alan, né? Olha que filha da puta esse Mike, cara. Não fui eu. Não fui eu. Foi um pretinho. Foi um pretinho. Meu Deus do céu. Olha lá. Ô, mano, o cara fez uma corrida reta pra ajudar, só ficar rodando. Tem que colocar emoção na corrida, mano. Pra rodar, tem que ter... Alan, o Rack, oi. Alan, o Rack, ó. Olha lá, velho, o roxinho tá bem louco ali. Você viu? Ah, mano. Nossa, o Sirius só tentou me rodar, mano. Não, não tentei, não. Você já foi em cima de mim, cara. Nossa, que novidade, mano. O cara tá tentando rodar todo mundo, velho. É, bota fogo. Bota a casinha aí no fogo, senhor Rombardo. Ó, galera, eu sou... Eu sou que nem o Brasil, viu? Tô... Tô tentando. Tá tentando. Sou brasileiro e não fiz isso nunca. Isso aí, roxinho. Pega lá o... Essa aqui é a corrida de nove quilômetros? Sim. Vixi. Tem muito tempo, velho. Muito tempo pra... Pra rodar, pra desrodar. Isso aí. Rodar e desrodar, né? É, fuso rodar. Nossa. Os rodar... Ah, meu Deus. Quem que freou ali, mano? Eu, meu Deus. Você tá louco, velho? Você acha que eu vou deixar o Sam atrás de mim, velho? Mas... Ele freia quando tá aqui atrás dele, mano. Olha o Sam, velho. Isso aqui virou bate-bate, mano. Sério mesmo. É, mano. Tô pegando inspiração, hein, Mike? Ai, Mike, que filha da puta, mano. Vai, vai, vai. Vem, mano. Vocês pediram pra rodar o pretinho, né? Vocês pediram, né? Tá capotando o card aqui, hein, velho? Minha nossa. Tomando o cu, viu, mano? É, mano. O Mike é o Kamikaze. É, cara. O cara chega a minha rota, quer passar na minha frente? É, mano. Tudo usou, tá? É o pretinho, ó. Ô. Fala. Pega o pretinho, mano. Vou atrás de ti, hein. Vem, mano. Vem, tô preparado, mano. Olha ele, Sam. Nossa, ô, Mike. Qual que é, mano? Oi, oi. Não, é o roxinho, mano. Não é você. Ah, ô, mano. Me deixa em paz, cara. Tô puto já. É, mano. Deixa o roxinho todo aí, mano. Pega inspiração aí, mano. Aí, ó. Vai lá aí. Mais uma corrida reta. Isso, mano. Pega inspiração e vai embora. Obrigado, mano. Obrigado. Vai lá pegar o Sam agora. Vai lá. Pega o Sam. Pega o pretinho agora, velho. É pra rodar ele? Com certeza. Vou entrar na peste pra você pegar mais inspiração aí, mano. Pega aí, ó. Vai lá. Vai lá que estamos chegando. É pra rodar, é? Ai, faltou um pouquinho. Roda aí, senhor. Tomar no cu, cara. Ah, que massa, velho. É, tomar no meu cu, mano. Fechou o Sméagol aí, velho. É, mano? Sméagol, af. Sméagol, né? O Nicolas tá aí, mano, af. Já sei até o título desse vídeo aqui. Vai se chamar assim. Corrida do Fuso Rodar. Nossa. Fus rodar. O dos outros, mano. Sirio Sam com cara de psicopata ali, af. É, mano. Carequinha de padre. Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like favorito. Não se esqueça que todos os canais dos participantes estão aqui na descrição. Eu vi o dislike, hein? Eu vi o dislike, mano. Bom, vai estar aqui na descrição. Então é isso aí. Vai lá acompanhar o canal da galera também aqui. Então é isso aí. Valeu e fui! Falou, galera. Dá tchau também. Falou. Tá. Esqueci de dar o tchau. Então é isso aí. Valeu. Fala tchau também, vai. É, tchau. Falou, galera. Valeu. Fui!